O povo murmurou, Deus não escutou. O povo reclamou, Deus não escutou. O povo contendeu com Moisés, que era a sua liderança, Deus continuou não o escutando. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés, ele vai clamar ao Senhor. Ele vai suplicar a Deus. Ele vai pra um particular com Deus. Papai tá dizendo pra você, ei, o inferno quer ver você batendo boca com esta pessoa. O inferno quer ver você confrontando esta pessoa. O inferno quer ver você indo pra diante dele, pra diante dela e começando uma queda de braço sem fim. Você tá entendendo? Mas papai tá dizendo, não faça isso não, porque você vai perder tempo e vai viver na mesma situação. Por muitos e muitos e muitos tempos. Papai tá dizendo pra ti, vai pro particular, porque é lá que o sobrenatural é ativado. Tá entendendo o mistério? Quem tá entendendo declara, já tô entendendo a palavra, Jesus. Papai tá dizendo pra pessoas aqui nesta hora, vai pro particular com ele. Vai lá pra aquele lugarzinho secreto com ele. Vai, na Blasorene canta. Começa a suplicar, clamar, orar na presença dele. Porque papai tá dizendo, tem resposta chegando lá de cima pra tua oração. Tem resposta chegando lá de cima pro teu clamor. Tem resposta chegando lá de cima pra tua busca. Papai tá dizendo pra pessoas aqui nesta hora, vai clamando, vai orando, suplicando. Põe teu joelho no chão naquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus quer te responder. E você vai testemunhar. A minha oração foi ouvida. Tá entendendo o que papai tá falando pra tua vida? Tá entendendo o que Deus tá dizendo pra você? Olha aqui. O povo murmurou. O povo reclamou. Contendeu. Não deu em nada. Continuou sedento e continuou no deserto. Sem providência. Você tá entendendo? Mas a Bíblia vai dizer que Moisés, ele vai começar a aclamar. Ele vai começar a aclamar ao Senhor. E sabe o que eu acho interessante? Moisés fala com Deus, Deus fala com ele. Pegou o mistério? Moisés falou com Deus e Deus falou com ele. É. Às vezes a gente fica dizendo assim, Deus, tu não usou fulano pra mim. Senhor, tu não usou Beltrano. Beltrano foi usado pra um, pra outro. Mas pra mim não foi. E às vezes dá aquela tristeza no coração. Às vezes dá aquela angústia, como se Deus não estivesse ouvindo. Como se Deus nunca fosse te responder. Não é verdade? Mas olha aqui. Há momentos que Deus tá falando diretamente com você. Revanablaçona. É. Deus não faz ninguém ir lá na tua porta, lá pra falar contigo. Tem momentos. Olha aqui. Porque Deus, ele age do jeito que ele quer. Tem hora que a gente tá esperando alguém bater na nossa porta e profetizar pra nós, né? Mas tem hora que Deus, ele fala direto ao nosso coração de uma maneira muito viva e muito forte. A Bíblia vai dizer que Moisés falou com Deus e Deus falou com Moisés. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus fala contigo. Tá entendendo? Tem gente aqui que às vezes Deus fala e você fica assim. Eu tô achando que é coisa da minha cabeça. Eu tô achando que sou eu que tô pensando isso. Não, isso aqui não. Eu tô achando que isso aqui, eu tô imaginando coisa, tá? Não, é Deus falando contigo. É Deus falando com você. Você tá entendendo? Você não falou com Deus? Deus fala com você. Você tá entendendo que o meu pai tá falando? Quem tá entendendo, declara. Já tô entendendo a palavra de Jesus. Já tô entendendo a palavra, Senhor. E sabe o que é que Deus diz pra Moisés? Moisés, vai lá. Vai lá naquela rocha. Pega a vara que tá na tua mão, é? Essa daí que você, que você, que você tocou no rio. Olha aqui. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele diz agora vai lá e fere a rocha. Porque de lá vai sair água pra este povo beber. Vai ser no sobrenatural. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus, ele fala contigo. Ele fala diretamente ao teu coração. E por vezes até parece loucura da tua cabeça. Porque o que Deus manda você fazer é coisa de doido. O que Deus te direciona é coisa que outra pessoa talvez nem sequer aprovasse. Não é verdade? Mas papai tá dizendo pra você. Ei, vai ser no sobrenatural que a providência vai chegar. Não te preocupa, não. Apenas escute a voz de Deus e obedeça. Sabe por quê? Porque da rocha vai sair água. Da rocha vai sair água. Devando abraço. Tem gente aqui que vai beber água da rocha. Papai tá dizendo pra você. E não é só você não. Vai ter gente bebendo contigo. Porque vai jorrar pra você e pra quem está contigo neste deserto. E vai ser, olha aqui. Vai ser direcionamento de Deus. Só porque você falou com Deus e Deus falou com você. Você orou e Deus respondeu. Porque a tua oração foi ouvida. Tá entendendo? Eu profetizo em nome de Jesus sobre você. Se você crer, declara isso como metade com teu amém. Recebe aí em nome de Jesus. Eu profetizo. A rocha vai dar água pra beber. A rocha vai jorrar água no deserto. A rocha, olha aqui. Vai conceder água pra matar a tua sede. Não somente tua, mas daqueles que andam contigo neste lugar. Te prepara. Você falou com Deus? Deus tá falando contigo nesta hora. Se você crer, tomar posse e recebe. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Vamos orar em nome de Jesus? Põe teu pedido. Põe tua petição. Põe aí teu pedido de oração e vamos clamar ao Senhor neste exato momento. Com a certeza de que Deus é aquele que fala comigo e contigo. Oremos aí em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, vem dizer e não ter sido teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco, Deus. Quantas vezes nosso coração, Pai, está tão inquieto porque o deserto tá grande e nós achamos que o Senhor não nos ouve. Mas além de nos ouvir, o Senhor também fala conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos conceder esse privilégio. Obrigada por rasgar o véu, Deus, e nos dar contato direto com o Pai. Obrigada, Senhor. Pai, eu quero te apresentar a cada um que aqui está, que tá no meio do deserto, mas que Deus vai ter direcionamento, vai ter estratégia, Senhor, e vai beber água da rocha. Vai ser no sobrenatural. E não vai ser só pra você, não. Vai ser pra você e os teus. Eu profetizo que no deserto a água vai brotar da rocha, vai jorrar da rocha. Eu profetizo que no sobrenatural vai ter providência pra você e a tua casa. Eu profetizo que no sobrenatural, olha aqui, vai ter milagre neste lugar. Em nome de Jesus, te prepara. Te prepara pra beber água da rocha. Te prepara pra receber resposta das tuas orações. Te prepara pra viver grandes milagres. Se você crer, tomar posse, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém.